Fique em dia com a notícia, a difusora passa a apresentar Rádio Comunidade, o mais completo programa de entrevistas e debates, Rádio Comunidade. Meio dia e quinze, meio dia e quinze, nós já estamos de volta agora com o Rádio Comunidade. Mais uma vez um abraço a todos os amigos que nos acompanham, obrigado pelo carinho da audiência, você na internet, Brasil, mundo afora, você nos quinhentos e sessenta quilowatts, para nós é um prazer, viu, podermos ter você aí na sintonia conosco. Hoje estou recebendo para bater um papo com a gente e levar informação para você, Célio Machado de Castro, ele que é o presidente do SICOB, com a OpaCred, que tem agências em patrocínio, a sede, né, e tem também em Coromandel, tem também em Serra do Salitre e tem também em Guimarães e ainda no município de Patrocínio, em São João da Serra Negra. Célio, seja bem-vindo aqui ao Rádio Comunidade, é um prazer para nós termos você aqui, boa tarde. José Antônio, boa tarde ouvintes da Difusora, o prazer é nosso estar novamente aqui com essa rádio maravilhosa aqui para a gente bater um papo. Tá certo, ou seja, vamos aproveitar fim de ano e o momento da gente fazer uma retrospectiva de tudo, né, esse ano, por exemplo, vinte e cinco anos do SICOB, CopaCred, inclusive uma festa muito bonita, realizada ali na Arena Cerrado, no Parque de Exposições. Qual que é a sua visão e avaliação dessa movimentação em vinte e cinco anos e culminando com a sua presidência? É verdade, Antônio, isso aí já era um projeto bem antigo, inclusive do SICOB, CopaCred mesmo. Nós fizemos vários aniversários aí, enquanto eu estava presente também, cinco, dez, quinze, vinte anos, mas tudo pensando, né, nos vinte e cinco anos também, o que nós faríamos, né. E eu tenho a grata satisfação e o prazer imenso de estar no comando dessa grande instituição de crédito no período de comemorativo dos vinte e cinco anos. E nós fizemos, nós chamamos todos os nossos associados, convidamos todos os nossos associados e parceiros para uma grande confraternização que nós realizamos em julho. E para nós foi uma grande satisfação, porque o público foi muito, muito grande e foi muito bem atendido pelo que nós tivemos um respaldo, uma resposta do nosso associado, um feedback do nosso associado. Foi muito bem gratificante, porque mostrou a união, mostrou que o nosso associado está bem antenado com o Ciclob e Copacredi e confiança no nosso trabalho, né, isso é que é o mais importante. Tá certo. O Célio, nesses vinte e cinco anos, dois mil e dezesseis culminando agora, para dois mil e dezessete, já obviamente começam ali as perspectivas. Mas antes de falarmos de perspectivas, eleição do novo conselho ocorreu, reeleição do presidente, ou seja, você está novamente no cargo de presidente do Ciclob e Copacredi. O que você atribui a essa sua reeleição? José Antônio, é verdade, como é estatutário nosso, nós temos eleições para o Conselho de Administração de quatro em quatro anos, nós fomos eleitos em primeira vez em 2012 e fomos reeleitos agora em 2016. O trabalho que a gente faz é um trabalho constante no dia a dia, nos quatro anos que nós trabalhamos é em prol do associado, em busca da satisfação do associado. E acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, que era satisfazer o associado, e isso continuando, trabalho contínuo. Mas com isso nos beneficiou com a reeleição aí sem concorrência, com chapa única, e nós fomos reeleitos agora pelo período de mais de quatro anos. Bem é de conhecimento que não se coube Copacredi, uma cooperativa de crédito, uma cooperativa financeira. de acordo com as normas do Banco Central, as leis normativas do Conselho Monetário, não temos limitação de mandatos. Então, o mandato pode ser reeleito, desde que o associado concorde com isso, nós podemos ser reeleitos indefinidamente. Mas não é o objetivo da gente, a gente quer fazer o nosso trabalho por um período aí e formar novos sucessores, e a gente precisa fazer isso também, porque nós temos que pensar que a cooperativa de crédito, o Cicobi Cooperativo, vai ficar aí, nós vamos partir e ela vai ficar aí, então, perpetuar. Então, mas a gente aproveita, mas agradece todos os associados pela compreensão, pela colaboração e pela confiança no nosso trabalho. Bom, Ocelio, quem conhece o Cicobi Copacredi a fundo sabe que o período de eleição ali, ele é bem disputado, né? É quase que anormal não ter um concorrente durante um período eleitoral, e no seu caso não teve. Isso mostra que realmente você fez um bom trabalho, ou que você atribui aí essa aclamação ao seu nome? Ô, Zé Antônio, a fórmula é simples. É a satisfação do associado. O que a gente busca, desde o primeiro dia que a gente começou a trabalhar no Cicobi Copacredi, a gente busca satisfazer o associado nas suas necessidades financeiras e resolver seus problemas imediatos. Feito isso, o associado está satisfeito com isso, está resolvendo o problema do associado, automaticamente a cooperativa de crédito também vai ter o seu crescimento normal. Porque se ele fidelizar com nós, nós não precisamos fazer muita coisa, não. Nós não precisamos inventar a roda, já está pronto ali. Nós precisamos fazer o serviço bem feito com transparência, honestidade e ética. Isso é que o associado quer ver isso na gente. E a gente acha que ele viu isso. A gente trabalhou dessa forma, todo o nosso conselho anterior, como atual, que está se trabalhando, nossa diretoria e nossos colaboradores também foram formados para trabalhar nesse sentido, nesse sentido para satisfazer o nosso associado. E isso a gente acredita que a gente alcançou uma boa parte disso aí, mas é um processo contínuo. A gente continua também trabalhando para que a gente melhore para o associado, ofereça mais coisas boas para o nosso associado. Expectativas e perspectivas para 2017. Estamos já no fim da área de um ano. O que você está almejando para 2017, Sérgio? Ô José Antônio, nós estamos agora fechando 2016 e graças a Deus esse ano nós tivemos um resultado melhor. Estamos, vamos apresentar um resultado melhor do que o do ano de 2015. E para o ano de 2017 não é diferente. Nós temos que ser otimistas, nós somos otimistas. Nós vamos trabalhar duro. Começamos no dia 2 de janeiro trabalhando já com nossos projetos definidos, nossos planejamentos para 2017, 2018. É um projeto contínuo. Nós vamos trabalhar firme para que a gente consiga buscar cada vez mais produtos e serviços mais bem qualificados para o nosso associado. Bom, falando em perspectivas, eu sei que vocês têm já uma compra de um terreno ali ao lado do antigo estacionamento do supermercado Manoel Nunes. Mas hoje é de vocês e ali você já tinha até um projeto, tive a oportunidade de via Marquete, de construir o prédio próprio da agência do Cicobi Copa Credit. Que perto é isso? 2017 sai, Sérgio? Sai, sim. Pelo menos o início, Sérgio Antônio. É para sair, sim. Nós contratamos uma empresa de fora para fazer todos os projetos nossos, porque nós preferimos que uma empresa, uma única empresa faça todos os projetos. Então nós conseguimos ver essa empresa que ela está terminando todos os projetos. Era para a gente fechar esses projetos, todos agora no mês de dezembro, mas a empresa entrou em férias, em férias agora no dia 15 e não conseguiu passar para alguns detalhes também. Mas a gente acredita que no mês de janeiro nós vamos fechar todos esses projetos. O projeto arquitetônico já está pronto e aprovado pela comissão. Nós formamos a comissão, que inclusive contratamos um engenheiro local também para participar dessa comissão, para nos orientar também como que é os procedimentos. A gente acredita que em fevereiro a gente entra com as documentações junto à prefeitura para fazer os trâmites legais, para iniciar uma construção logo após. Essa construção, eu acredito que no primeiro semestre, iniciado no segundo semestre, a gente inicia essa construção. E aí a gente quer fazer um negócio, uma proposta para uma construção para que nós tenhamos esse prédio pronto em dois anos no máximo. Dois anos, dois anos e meio. Para 2019 nós passamos para a nossa sede própria. A dissenção está aqui pelo projeto, é uma obra que ela só vai começar, ela vai ter projetos para desdobramentos futuros, não é, Sérgio? É verdade. A gente está preparando isso aí porque é um local excelente, um local nobre na cidade. A gente tem que aproveitar esse terreno bem lá. A ideia é a gente construir dois pavimentos subterrâneos para a garagem, que é exigência do Léa Orgânica Municipal. E aí mais quatro pavimentos acima, acima do piso. E deixar preparado para que no futuro, quem quer que seja, possa aumentar isso aí, construir mais áreas acima, para que atenda melhor, com mais conforto nossos processos e nossos associados. A expectativa de quantos pavimentos no prédio? O inicial seria de seis pavimentos, dois subterrâneos, mais quatro aéreos. E deixar preparado para, no mínimo, mais dois aéreos. Bom, então, a priori, nesses dois anos e meio, seis pavimentos serão entregues. Serão entregues. Dentro desse mandato, nós temos que entregar esse projeto aí com seis pavimentos. É certo. Ou seja, hoje a Copacred, ela tem uma influência muito grande do sistema. Inclusive, você assumiu, tem um cargo regional recente, não é? É verdade, Antônio. Nós temos o sistema, o sistema Cicobi Brasil, tem as suas regionalizações. Em Minas Gerais não é diferente, nós temos nove regionais em Minas Gerais, distribuídos em todo o estado aí. Nós temos a região, nós participamos de uma regional que tem 75 municípios atendidos pelo Cicobi. E, recentemente, nós tivemos uma eleição para o vice-presidente regional do Cicobi, regional, e nós fomos eleitos para esse cargo. No ano de 2018, terá eleição para o presidente, coordenador dessa regional aí. A gente também pleiteia esse cargo, trazer mais esse cargo, essa conquista para patrocínio. Bom, dentre os ações que eu estou me lembrando aqui, que foram marcantes em 2016, você assinou também um convênio com a Garante Paranaíba, uma garantidora de créditos. O que isso representa para o associado hoje? É verdade, Zé Antônio. Esse projeto aí já vem se alastrando, Deus, já há uns cinco anos atrás, e recentemente, em 2015, tornou-se realidade a existência de uma sociedade garantidora de crédito na nossa região, que era sediada em Patos de Minas. E, até então, seriam duas cooperativas do Cicobi associadas à Garante Paranaíba, à Sociedade Garantidora de Crédito. E, em 2015, no final de 2015, nós começamos a fazer um contato com ela, que vem no interesse que nós poderíamos participar também. E, agora, em 2016, fechamos o acordo. O que é a Garante Paranaíba? É uma sociedade de crédito que emite cartas de aval, cartas de fiança, para que os micro e pequenos empresários possam levar, nessas instituições associadas, que agora são três cooperativas de crédito, de Patos de Minas e Patrocínio, leva nessas cooperativas de crédito, para que ela consiga os seus recursos para fazer seus movimentos, fazer seus projetos lá, com uma garantia dessa sociedade. Isso ajuda muito a pessoa jurídica, micro e pequeno empreendedor, ajuda ele, porque ele não precisa disponibilizar de seus bens para dar em garantia nas operações. Ele pode procurar a Garante Paranaíba e ela emitir uma carta de aval. Claro que tem um processo ali, mas é um processo simples e tranquilo, a gente tem agilizado bastante. A gente iniciou esse projeto agora, no segundo semestre de 2016, e a gente já tem vários projetos, várias propostas em andamento, em práticas aprovadas, e eu acho que vai alavancar bastante o nosso atendimento ao micro e pequeno empresário. Bom, aquele que está nos ouvindo, que tem dúvidas com relação, pode procurar vocês lá na agência? Pode procurar todos os nossos gerentes, nossos atendentes lá, que todos estão aptos a prestar todas as informações necessárias para que a pessoa possa usar desse novo produto que nós temos a oferecer. Está disponível, inclusive, em todas, Guimarães, Coromandel, Serra do Salitre? Disponível em todas as nossas agências, nossos pontos de atendimento. Está certo. Ocelio, campanha de Natal. Nós estamos no mês de dezembro, Natal está chegando e, mais uma vez, você realiza, através do Cicobi Copacred, essa ação. Como é que está a campanha de 2016? Olha, a gente tem uma grata satisfação de esse ano, nós fomos muito bem atendidos pelos nossos associados, parceiros, né? A doação está muito boa. A gente encerra essa doação amanhã, no dia 21, porque a partir do dia 22 nós vamos começar a distribuir essas doações para as pessoas necessitadas, pessoas que já estão cadastradas conosco, para receber isso. A gente acredita que até sexta-feira a gente distribuiu todo o material. E, dessa vez, foi uma participação muito grande. A gente aproveita e agradece a todos os associados, todos os parceiros, colaboradores que participaram dessa campanha e que nos ajudaram. Isso não vai ser diferente no próximo ano, a gente pensava que isso aí teria que ser uma coisa contínua durante o ano todo, Zé Antônio, não só em Natal, para ajudar essas famílias que precisam mais. Mas a gente tem vários projetos, pensamentos ainda, que a gente quer colocar em prática aí nas próximas oportunidades, a gente colocar em prática, para que isso torne um hábito nosso no dia a dia, não só num período festivo desse de Natal. Agora, Ocelio, quem ainda não doou e porventura queira participar nessa reta final, quais produtos estão sendo arrecadados e onde doar? Nós estamos já aproveitando, aceitando as doações e já dar uma sexta básica fechada em todas as nossas agências. O pessoal pode nos procurar lá. Inclusive, quem patrocina, nós temos até uma máquina de cartão, uma máquina do nosso sistema, a CIPC-Pag, e é disponível lá, se a pessoa não precisa levar dinheiro, não precisa carregar o produto, ele pode chegar lá e passar a máquina, que ele cai diretamente numa instituição, supermercado conveniado, associado a nós, conveniado, e esse mercado já repassa as cestas para nós. Então, facilita bastante, às vezes a pessoa fica carregando aqui o material todo, mas eu acredito que isso aí vai ajudar bastante e agilizar todos esses processos. Ah, certo. Então, basta procurar um dos pontos. Basta procurar um dos pontos que nós estamos à disposição e já, desde já, nós agradecemos, né, a todas as pessoas que doaram e que querem doar também e a participação de todos. Agora, Ocelio, 2017, 2016, Campeonato Mineiro 2017, você vai estar com a marca Cicobi Copacrede, né? É verdade, Antônio. Isso aí foi muito bom para nós também, o sistema nosso central, nossa central de Belo Horizonte, de Minas Gerais aí, nós fizemos a parceria de patrocinar o Campeonato Mineiro de 2017. Isso é importante para todo o sistema Cicobi de Minas Gerais, inclusive, que é a Cicobi Copacrede que está inserido. Isso aí mostra a força do cooperativismo de crédito em Minas Gerais. Isso é muito importante, eu acredito que nós temos que participar do social, do cultural, do esportivo, acho que tudo faz parte dos nossos projetos. Tá certo, Célio, não é ainda um balanço, vamos fazer esse balanço depois. Hoje mesmo, só para a gente trazer aí alguns assuntos que permearam 2016, mas vamos fazer um balanço depois, numa próxima oportunidade. Por enquanto, muito obrigado por ter estado aqui e as informações prestadas. José Antônio, nós agradecemos todo o apoio que a área difusora nos deu nesse ano de 2016 e a gente continua com essa parceria em 2017, queremos mostrar todo o trabalho que nós estamos fazendo com transparência, porque o associado passe a conhecer melhor o Cicobi Copacrede e participar mais. A gente aproveita também e deseja um Feliz Natal a toda a família Cicobi Copacrede, todas as comunidades onde nós estamos, a vocês, o pessoal da área de comunicação, a todos nós, um Feliz Natal, Feliz Natal e um ano novo mais tranquilo para nós, que sejamos mais felizes e tenhamos um ano mais leve, mais tranquilo e para termos o otimismo que tudo vai dar certo. Nós temos algumas dificuldades, mas se a gente pensar positivo, ser um otimista, nós vamos conseguir alcançar todos os nossos objetivos no ano de 2017. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Se Deus quiser. Bom, meio-dia e trinta, vem aí o Jornal da Itatiaia. Todos um abraço, amanhã nós voltaremos a partir do meio-dia com o comentário do dia logo na sequência com o Rádio Comunidade. Até lá.